Olá, tudo bem com você? Então nesse vídeo eu irei demonstrar a fórmula do produto dos termos da progressão geométrica. Vamos lá então dizer o que é esse produto dos termos e demonstrar. Beleza, então o produto vai ser o seguinte, a gente vai determinar ou melhor denotar por Pn o produto de A1 vezes A2, vezes A3, etc, a gente vai multiplicar até o An. Então a gente vai multiplicar todos esses termos, A1, A2, A3, até chegar ao termo de índice N. A gente vai querer saber quanto é isso. Eu vou dizer de antemão quanto vai dar? Vai ser A1 elevado a N, vezes a razão da progressão geométrica aqui, elevado a N, vezes N-1, dividido por 2, tá bem? Então essa é a fórmula do produto dos termos da progressão geométrica. Mas aqui então eu dei a fórmula, dei a propriedade, e a seguir então o que a gente faz uma demonstração da propriedade. Vamos olhar então. Demonstração. Beleza. A gente vai usar a fórmula geral. Usando então a fórmula geral da PG, temos que um termo de índice K é o que? É o primeiro termo vezes a razão elevado ao índice N-1. Então é importante lembrar aqui dessa fórmula, tá? A fórmula do termo geral da PG. Então aqui onde tem o A2, a gente vai colocar A1 vezes Q. A3 vai ser A1 vezes Q ao quadrado. Quando a gente tem o A1, a gente vai colocar A1 vezes Q elevado a N-1. E vai multiplicar tudo. Então vamos escrever isso. Então o produto dos N termos vai ser igual a A1. A1 a gente não mexe, só tem o A1 mesmo. No lugar do A2, a gente usa a fórmula. Vai ser A1 vezes... A razão. A razão minúscula, tá? Vou colocar entre parênteses os termos, pra gente ver melhor. No lugar do A3 vai aparecer o A1 vezes Q elevado ao quadrado. E assim nós vamos multiplicando... Até chegar no A1. O A1 a gente vai aplicar a fórmula geral. A1 vezes Q elevado a N-1. Beleza. Então, o que nós temos aqui? O produto de N termos. O que é A1 vezes A2, vezes A3, vezes AN. Cada termo desse aqui vai aparecer com A1. Porque a fórmula do termo geral aparece no A2, aparece A1, vezes Q. No A3, aparece A1, vezes Q ao quadrado. No AN, aparece A1, vezes Q elevado a N-1. E assim sucessivamente. Tá bem? Então, em todos esses N termos aqui, aparece um termo A1. Olha, se aparece um termo A1, em todos esses N termos, fica A1 elevado a N, tá? No final. Então, vamos ver isso. Tá, vou deixar as equações um pouquinho alinhadas. Tá bem. Então, aparecem, como eu disse, A1 elevado a N, porque aparece N vezes, N repetições do A1 multiplicado, tá? Então, fica A1 elevado a N. Agora, vamos ver o que acontece com os fatores Q aqui, que são produto dos termos em que aparece a razão da APG. Beleza? Então, vamos lá. Tem Q vezes Q ao quadrado, até vezes Q elevado a N menos 1. Então, fica Q vezes Q ao quadrado. vezes Q ao quadrado, vezes Q elevado a N menos 1. Beleza. Então, aqui a gente vai usar a propriedade da potenciação, que a gente tem a mesma base, com vários expoentes multiplicados. Multiplicados, então, isso aqui. A gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. Tá bem? Vamos lá, então. Então, vou colocar também aqui, bem espaçado. Continua A1 elevado a N. E os outros termos vão ficar Q elevado a uma soma de 1 mais 2 mais... somar até N menos 1. Tá bem? Só que a gente tem que saber, então, quando é que é essa soma. Soma de 1 mais 2, etc. até N menos 1. Então, essa soma dá N menos 1 vezes N dividido por 2. Já fizemos ela em outro vídeo no canal. Quando a gente quer obter a fórmula da soma dos termos da PA, nós trabalhamos essa soma, tá? Então, Q elevado... Então, aqui praticamente nós acabamos a demonstração. Então, nós chegamos na expressão que estava aqui em cima. O produto dos termos é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a N vezes N menos 1 e dividido por 2. É possível ainda trabalhar um pouco mais a expressão para chegar em outra que também é interessante. Eu vou colocar aqui como corolário, então, dessa propriedade. Como corolário, eu vou colocar outra fórmula. Vale que o produto dos termos, até N, também é igual ao quê? A1 vezes o enésimo termo elevado a N dividido por 2. Então, também temos essa fórmula para o produto. Como é que a gente demonstra? É fácil demonstrar a partir da fórmula anterior que nós obtemos. Então, vamos obter aqui rapidinho. A gente sabe que o enésimo termo é igual a 1 elevado a N vezes o quê? elevado a N vezes N menos 1 dividido por 2. Aí, o que a gente faz? Tem o expoente N aqui no A1 e tem no Q também. A gente coloca, então, em evidência. a gente coloca em evidência também isso dividido por 2. Mas aí, para ficar o expoente igual, a gente tem que multiplicar o A1 por 2, tá? Porque 2 vezes 1,5 vai se cancelar. Então, vai ficar assim, ó. A1 ao quadrado vezes Q. Nós não colocamos o N menos 1 em evidência. Então, vai ficar assim. Agora, vou colocar aqui fora do parênteses os expoentes que nós colocamos em evidência. Opriedade da potenciação. Opriedade básica. colocamos o N então, some aqui do A1. Não tem mais o N. Colocamos o N também no Q. Em evidência aqui. Para fora do parênteses, tá? Então, aparece o N aqui. O N menos 1 colocamos. E colocamos também o dividido por 2. Perceba que nós multiplicamos aqui os expoentes. N sobre 2 vezes 2 dá o expoente N. A gente tem que, quando a gente tem o produto potência de potência, né? Nós multiplicamos os expoentes, tá bem? Quanto dá N menos 1 vezes N sobre 2? Dá aqui o expoente do Q. Então, a gente tem que poder voltar para obter o resultado anterior. Usando a propriedade da potenciação. Tá bem. Só que aqui nós vamos separar o A1. tem A1 ao quadrado, né? Vai ficar, então, A1 vezes A1 vezes Q elevado a N menos 1. E por fora a gente vai ter o N sobre 2 ainda. Beleza. Só que aqui, A1 vezes Q elevado a N menos 1 é o termo geral da PG. É o A N. Deixa eu colocar aqui uns espaços. Beleza, então. Vai ficar o primeiro termo, A1. aqui, como eu falei, A1 vezes Q elevado a N menos 1 é o enésimo termo da PG. E, por fim, vai ficar N dividido por 2. Então, obtivemos essa fórmula aqui do termo da PG usando o A1 e o A N sem aparecer a razão. Então, são duas fórmulas equivalentes para o produto dos termos. Tem essa aqui que tem O1 e O N e tem essa outra aqui que aparece o A1 e o Q. Depois, eu faria um vídeo, então, mostrando as semelhanças dessas fórmulas com as fórmulas da PA. Soma dos termos. Vamos só fazer um exemplo aqui. de um problema para obter o produto dos termos. Fazer uma questão simples. Então, vamos lá. Calcule o produto de N termos da PG. A1 a gente vai colocar uma bem básica. 1, 2, 4, 8, etc. Então, vou considerar essa PG. para obter para obter a fórmula do produto dos termos, a gente precisa do A1, só que é tranquilo aqui o A1, o A1 é 1, e precisamos da razão. Também a razão aqui é tranquila porque é o número que é multiplicado pelo primeiro termo da O segundo. Qual o número multiplicado por 1 da 2? É o próprio 2. então temos A1 igual a 1 e o Q igual a 2. Logo, a fórmula do produto dos N termos é dada por PN vai ser igual vai aparecer o A1 elevado a N só que o A1 é 1. 1 elevado a N dá o próprio 1. Então não precisa escrever ele na fórmula. Aí vai aparecer o Q elevado a N vezes N menos 1 dividido por 2. Então N vezes N menos 1 dividido por 2. Então essa é a fórmula do produto dos N termos dessa PG. Bem, ficamos por aqui. Então demonstramos as fórmulas do produto da PG. Uma fórmula básica e obtivemos outra aqui como corolário. e vimos um exemplo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então grande abraço e até a próxima.